A última pergunta ainda sobre torcida, Gabriel Rigoni da TV Globo. O Allianz recebeu hoje o maior público desde a retomada da presença de público no futebol durante a pandemia. O quanto a atmosfera da torcida ajudou na vitória contra o maior rival hoje? Muito. A Chiqueiro pegou fogo hoje, incrível. Incrível. Eu vou cobrar de vocês isto. E quero... Eu queria lançar um desafio para vocês, torcedores. Arranjem uma música, arranjem uma letra curta para os momentos em que... Ela já é espetacular, vocês têm uma letra que puxa por nós, mas... Para fazer aqui um upgrade, arranjem uma letra curta, vinda de vocês, que puxa a equipa nos momentos que nós precisarmos. Eu sei que é fácil quando estamos a ganhar e obrigado pela vossa ajuda. Quando nós fomos o penalti, vocês continuaram a incentivar e era muito fácil ali se vocês não nos puxassem por nós, mas a equipa ir abaixo mentalmente. E nós sentimos a vossa força, sentimos o vosso carinho. E é isso que eu espero que, em todos os momentos, do início ao final do jogo, mesmo quando a gente esteja a perder no jogo, puxem por eles. Puxem por eles, porque eles vão dar tudo o que têm. E é nesses momentos que a equipa precisa de vocês, e é nesses momentos que vocês podem realmente fazer a diferença, como 12º jogador, como fizeram hoje. E hoje eu tenho que dizer isto, de coração, o Chiqueiro hoje pegou fogo. Foi o que eu senti quando subi as escadas, e durante o jogo todo, mais, foi uma altura que eu nem o apito do ar te ouvia. Incrível. Obrigado. Boa noite, professor. Mais uma vez, parabéns pela vitória. Uma boa noite, família Palmeiras. Obrigado.